Maria Cercaira Gomes, vai ao baú de memórias mostra recordação rara com a filha em criança. Maria Cercaira Gomes começou amanhã desta quinta-feira, 29 de outubro, a partilhar com os fãs uma lembrança nas redes sociais. A apresentadora da TVI publicou nos Instastories, ferramenta do Instagram, uma fotografia antiga onde surgia ao lado da filha mais velha, Francisca. Nesta imagem, Maria Cercaira Gomes, que foi mãe pela primeira vez aos 19 anos. Mostra-se de mão dada com Kika, como é carinhosamente tratada, a brincar de sorriso no rosto. Veja tudo na nossa galeria acima. Além de Francisca, de 19 anos, que é fruto do antigo namoro de Maria com Gonçalo Gomes. A estrela do canal de que é luz de baixo é ainda mãe de João, fruto do relacionamento atual com António Miguel Cardoso. Maria Cercaira Gomes tem dois filhos, de dois relacionamentos diferentes, mas nunca chegou a subir ao altar com nenhum dos ex-companheiros. A apresentadora esteve à conversa com Zé Lopes no Viva Vida, da TVI, em agosto passado. E ao falar sobre a família confessou que adorava casar, não vou mentir. Adorava casar. Nunca casei, confidenciou Maria Cercaira Gomes. A apresentadora referiu ainda que nunca fez planos sobre que cerimónio gostaria de ter. Nem pensou como gostaria que fosse o seu vestido de noiva. A apresentadora referiu ainda que nunca fez planos sobre que cerimónio gostaria de ter. A apresentadora referiu ainda que nunca fez planos sobre que cerimónio gostaria de ter.